Oi gente, espero que todos estejam bem, um beijo grande a todos e hoje eu vim compartilhar com vocês um doce de abacaxi super fácil e gostoso, eu vou mostrar todos os ingredientes, tá bom? Olha só gente, aqui eu tenho uma forminha aqui eu tenho bolacha de maisena, aqui eu tenho um pacote e meio e eu já cortei ela no meio, tá bom? Tenho aqui um refratáriozinho que eu vou usar e tenho aqui também meio copo de margarina já derretida eu fui derretindo no microondas, tá bom? Tenho aqui pó de maria mole, você encontra em qualquer supermercado, tá certo? São 50 gramas, tá? Esse copo vazio na verdade vai ser um copo com água bem quente que eu vou perder ali, tá certo? Tenho também aqui suco, aquele suquinho de saquinho de abacaxi Tenho também um copo de leite condensado e o de creme de leite Esse é um copo maior porque ele vem mais quantidade ele vem 395 gramas, por isso tá num copo maior, tá certo? Tenho aqui gente um abacaxi que eu já descasquei, cortei e se vocês prestarem atenção, ó eu tirei o miolinho dele, tá certo? Tenho aqui um copo e meio de açúcar que eu vou utilizar no abacaxi e um copo e meio de água que já tá na minha panela, tá certo? Tenho aqui também duas barras de chocolate esse chocolate é meio amargo, tá? E tenho meia caixinha de creme de leite Esse chocolate meio amargo vocês podem substituir pelo amargo, tá bom? É melhor O leite é gostoso, mas pra essa receita fica legal se for amargo ou meio amargo, tá certo? Então agora nós vamos começar pelo abacaxi, tá? Olha só, vem cá, Cacá, por favor Olha só, gente Eu tenho aqui nessa panela um copo e meio de água, tá bom? Eu já deixei aqui Não liguei, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o abacaxi Vou colocar o abacaxi aqui, ó Coloca assim as rodelinhas Coloca Coloca aqui É super rapidinho Ó Tá bom? Aí eu vou pegar o açúcar Eita! Ó, o açúcar Tá? O açúcar Vou colocar aqui Aqui assim Ó Pode deixar Aí o que vai acontecer? Eu vou fechar Vou fechar e vou deixar aqui mais ou menos uns 10 minutos Tá? E nisso a gente vai continuando a receita Aqui o meu forno ele já tá pré-aquecendo a 200 graus que agora a gente vai fazer a base da receita Tá bom? Vou colocar aqui Vamos lá Vem cá, vem cá Aí aqui Hum Vou colocar pra cá Eu vou pegar as bolachas de maizina e vou colocá-las aqui É aqui Não em cima da mesa Coloca aqui Tá? Vamos lá Eu vou bater agora Tá, gente? Vou bater Vou parar um pouquinho e vou bater Ó A gente vai triturar É Vou arrumar aqui direitinho na torrada Peraí, gente que eu sou um pouco atrapalhada Ó Ó Bater um pouco mais Tá vendo que tem os pedaços grandes? Ó Vamos bater mais um pouquinho Tá bom? Vamos bater Vira como se fosse uma farofinha, ó Mas ainda precisa bater um pouco mais Tá vendo? Fica uns pedacinhos, ó Bora bater Só mais uma vez Deixa eu ver É isso aí Ó Vou colocar aqui, gente Ó Deixa eu pôr esse prato aqui E vou colocar aqui Ó Vou colocar aqui Certo Certo Aqui Ótimo Aí, gente Agora Eu vou pegar a margarina E vou colocar Aí eu vou colocando mais aos poucos Porque eu vou ter que colocar a mão Você vai ter que mexer Então Vai colocando a margarina Assim, ó Tá? Vai virar uma Ah, vai virar uma crostinha Uma massa É É, uma massa É isso aí, Cacá Ó Ainda não tá boa Tá vendo? Parecendo uma areinha, ó Ainda precisa de um pouquinho mais Aí coloca Mas geralmente é essa quantidade Que se usa aqui De De margarina Deixa eu dar uma amassadinha aqui Tá quase, ó Tá? Porque eu vou colocar ela Aqui Aí eu vou Tic, tic, tic Colocar nas laterais Assim, sabe? Bé, pode colocar a Heloísa no chão Pra ela brincar um pouquinho Tá bom A Heloísa tá naquela fase Tá com nove meses De ficar engatinhando E tá achando que já tá Tô lendo andar Só quer ficar no chão É isso aqui Ela tá aqui na cozinha Ó, gente Cacá, mostra aqui Ó Ela fica assim, ó Ó Só que aí agora A gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que colocar Ela aqui assim, ó E colocando na lateralzinha Então Aqui Deixa eu pôr mais pra cá Cacá Pra você poder ver Ó Assim Você não, né Cacá As pessoas em casa Porque você já sabe Gostoso, hein, gente Legal Fazer Ela colocando assim Se vocês quiserem Um pouquinho a massa Um pouquinho mais grossa Aí vocês coloquem Um pouco mais De 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 bolacha É Pode colocar um pouquinho mais Se vocês quiserem Vai ficar mais grossa Porque a minha forminha também Ela não é uma forminha muito grande Então não precisa colocar tanto Ó Tem que ir ajeitando Não demora um pouquinho Mas eu sou assim mesmo Mas eu Chego lá Ó Fica muito da hora, né, mim? Fica Gostoso É legal fazer Ó Enquanto isso O forno tá lá pré-aquecendo E o abacaxi tá no fogo Olha, gente Praticamente É a quantidade certa Pra mim É a forminha Tá? Vocês podem colocar um pouquinho mais Eu usei toda A margarina Mas é mais de De textura mesmo Na hora que vai pegando na mão Aí sabe se realmente É Tá bom ou não, né? Ó Mostra aqui, Cacá Assim Tá? Aí agora, gente Eu vou no forno Tá? 200 graus Já pré-aquecendo Desde o início, tá? Ó Vou colocar no forno Mais ou menos Uns 10 minutos Olha o abacaxi Mostra aqui, Cacá Deixa eu já dar uma mexidinha Deixa eu pegar aqui O detergente Tá na minha mão Deixa eu pegar Deixa eu pegar A gente aqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar Não, vou pegar Essa daqui não Vou pegar Essa daqui Ó Pode ser que dê uma quebradinha Não tem problema Porque depois eu vou picar É mais pra dar uma cozida mesmo No abacaxi, tá, gente? E colocar E é legal Porque essa caldinha aqui Que vai sobrar Que eu não vou usar nessa receita Você pode usar em outra coisa Que vocês queiram Ah, de repente fiz uma salada de fruta Vou colocar na minha salada de fruta Que tem pessoas que colocam O suco Às vezes a pessoa coloca O refrigerante e tal Vou colocar Ah, então Vou fazer um bolo Ah, então vou molhar o bolo com o que? Ah, vou molhar o bolo com essa caldinha Fica show de bola Então Vou deixar aqui Certo? Certo Tá lá 200 graus Ótimo Então vamos lá Aqui, gente Ó Acabei de usar Só bati a bolacha E vou colocar as coisas Que eu preciso aqui Deixa eu trocar de fogo aqui Deixa eu colocar aqui Rapidinho A minha água Ela vai ferver rapidinho Mesmo porque eu já tinha Esquentado ela um pouquinho Gente, assim Aqui, então, agora Eu vou pegar o pó da Maria Mori Que eu falei que vocês podem encontrar Em qualquer supermercado É 50 gramas E vou colocar água quente Tá? Ela já tinha sido esquentada E agora Eu desliguei, né? Aí eu vou botar de novo Mas enquanto isso Eu vou colocar aqui O leite condensado O creme de leite E o suco Cadê? Cadê a minha colher? Aqui Minha colher Então vamos lá Vou colocar aqui mesmo, gente É tudo na mesma receita Não tem problema Olha só Vou colocar aqui o creme de leite Ó O creme de leite Certo? Pronto Creme de leite Leite condensado Show O suco Toda hora eu quero falar Pó roel Deixa eu olhar A água ali Já esquentou? Quase, quase Enquanto isso Eu vou olhar a bataxi De novo Vou pegar aqui um pedacinho Pra eu experimentar Deixa eu ver Se já tá no jeitinho Então Ele vai ficar Ele vai ficar molinho Deixa eu ver Vai ficar calmo Tá quase, gente Mas a caudela Fica muito gostosa Não tem como você jogar Fora uma cada dessa, gente Vocês podem pôr no frizz Se vocês quiserem Água quente Bora, água quente Colocar no copo Tudo dá pra gente Vou colocar aqui Ó o que tá Mostra aqui Pra dissolver Maria mole Não pode jogar aqui dentro, gente E Colocar a Maria mole Aqui dentro Do processador Liquidificador Que é pra mim Não tem como É E Depois colocar a água Não Tem que dissolver ela, tá? Tem que dissolver direitinho Então a gente dá uma mexida Bem legal Pra que se dissolva Deixa eu dissolver o tudinho Ó Rapidão Né? Eu vou colocar esse negócio aqui Porque eu esqueci Não posso colocar Depois, ó Aqui, ó Pronto Agora A gente vai fazer Bater Bater, tá, gente? Vou continuar batendo Enquanto isso Eu vou já tirar O meu abacaxi A gente vai tirar Assim, gente, tá? Ele não vai ficar duro assim, é assim mesmo, ó. Bateu aqui no máximo um minutinho, é isso. Aqui, gente, o que a gente vai fazer? Ah, um garfo, um garfo, um garfo, um garfo. Vamos cortar. Ó. Tô cortando assim porque tá quente. Ó. A gente vai cortar pra colocar ali no nosso doce. Então, precisa cortar, não dá pra colocar inteira assim. Gente, vai ficar mal gostoso esse abacaxi. Gente, às vezes, ó, gente, às vezes vocês compram abacaxi e pode acontecer. Vocês, nossa, o abacaxi, hoje tá barato, vou comprar o abacaxi. Aquele abacaxi que parece um limão. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse abacaxi? Não dá pra comer, eu vou colocar muito açúcar pra fazer um suco. Peraí. Faz esse abacaxi aqui, ó. Você pode rechear o bolo. Você pode comer o abacaxi assim. Você pode fazer o que vocês quiserem com o abacaxi e fica gostoso. Ele fica super saboroso. Porque vai açúcar, né? Então fica uma delícia. Vale a pena. Bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Ó. Daqui a pouco, a nossa... A nossa massa da torta ali, a base, né? Porque ela é base. Já vai tá prontinha. Aí eu vou terminar tudo aqui, porque é rápido, gente. É fácil, dá pra fazer isso rapidinho, ó. Vou fazer também o chocolate que eu preciso colocar. Antes de colocar a nossa... Nosso doce, né? Com o abacaxi, porque eu vou misturar aqui. Na base ali da torta, eu tenho que colocar o chocolate. Então eu vou derreter o chocolate, mas eu vou derreter o chocolate em banho-maria não. Eu vou derreter ele no micro-ondas. Aí vai de vocês mesmo. Se vocês querem derreter em banho-maria, vou derreter no micro-ondas. Isso daqui é pra tirar. Na hora de descascar o abacaxi, passou batido, ó. Pra tirar. Ó. Caiu um pouquinho de água aqui. Isso é do abacaxi. Vou escorrer o abacaxi. Porque eu esqueci de pegar a peneira. Eu não preciso desse caldinho. Só preciso do abacaxizinho mesmo. Eu vou pegar a peneira e vou colocar rapidão. Tá, gente? É rápido. Mostrando pra eles aí, Cacá. Vou botar aqui. Assim, ó. Uma peneirinha. Já peguei um tampóizinho, ó. Peneirinha. Rapidinho. A cozinha é muito bom, gente. Muito gostoso pra fazer as coisas. E às vezes as pessoas falam que não fazem. Porque dá trabalho. Então, mas é tão rápido. Aí às vezes a pessoa fala assim, Ai, mas na cozinha, né? Chama alguém pra ficar conversando. Pra ficar papiando. Já tá ali do seu lado. Vale a pena fazer tão gostoso. Eu gosto. Aí vocês cortam o abacaxi também que vocês quiserem. Mas não deixa muito grande, não. Tipo, também que vocês quiserem assim. Pequeno. Não muito grande, sabe? Fica bom. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Esse doce é muito gostoso. Vale a pena. Vale a pena vocês fazerem pra todo mundo que vocês gostam. Inclusive pra vocês mesmo. Porque a gente tem que se amar, né? É importante a gente se amar em primeiro lugar. E adeus. Tá sempre ali cuidando de nós. Olha só. A mesinha tá limpa, gente. Eu vou pegar esse daqui, ó. Tá? Aqui. Certo? Vou deixar aqui. Vou tirar esse daqui. Porque senão eu faço uma balança só aqui. Não reparem aqui. Porque eu tô colocando tudo que eu tô sujando ali, tá? Então não reparem. Vamos lá ver como tá, Cacá? Tá quase. Enquanto isso, o que que eu vou fazer? Gente. Eu vou pegar o chocolate. Vou colocar no micro-ondas. Só que o chocolate, quando... Vou botar e vou falando. Porque o chocolate, quando a gente coloca no micro-ondas, a gente tem que tomar cuidado pra ele não queimar. Então, tipo, você põe um pouquinho. Peraí. Opa. Trinta segundos. E pronto. Você tem que me dar um vai. Trinta segundos. Coloca trinta segundos. Depois desses trinta segundos, a gente tira e coloca mais um pouquinho. Porque tem que mexer. Olha só, gente. Ó. Aqui. Ó. Tem que mexer. Dá vontade de comer puro. Eita. Vestiu o chocolate. Ó, pra vocês verem. Como é que fica. Eu coloquei trinta segundos, ó. Quase não derreteu. Vou ter que colocar aos pouquinhos, tá? Tá? Olha aqui, gente. Já deu. É assim mesmo, tá? Agora aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar um garfinho. Ó. É assim mesmo. Desse jeito. Tá tudo durinho na lateral. Meu chocolate. Dá uma mexidinha. Vamos lá. Aí, o que acontece, gente? Vamos lá. Olha só a caldinha que sobrou. Vou colocar depois naquela calda ali. Ó, gente. Vou colocar aqui dentro, ó. Aqui dentro mesmo. Eu vou colocar tudo ali depois. Então, vou tá aqui. Ó. Ó. Meu chocolate. Eu vou soltar um pouquinho brava, né, mãe? Hoje. Ai, meu Deus. Ó. Chocolate. Com mais ou menos dois minutos, né, mãe? Você tirando, colocando, deixando. É, mais ou menos isso. Tem que tomar cuidado, porque ele queima. Ele queima. Eu sei que ele queima, porque eu já queimei. Ele queima. Então, tipo, você deixa o inútil direto, puf. Na lateral dele inteira queima. Não dá. Então, gente, ó. Eu passei pra cá, porque eu coloquei em cima da água e começou a fumaçar. Ó. Aqui. Creme de leite. Eu coloquei... Foram duas barras, né? Meio amargo. E meia de creme de leite. Tá? Agora a gente mexe. Ó. Delícia, gente. Façam na casa de vocês. Arrasem. Ai, tão gostoso. Ai, vocês podem fazer pros maridos de vocês. Chegaram e falaram, amor, tem um docinho hoje. Os maridos também. Façam para mulheres, né, mãe? Faz isso mesmo. Vale a pena. Tem que fazer. Tem que agradar a esposa, pô. Né? Isso é importante. Isso é importante. Gente, olha que delícia. Nossa, o chocolate fica bonito, né? Uh, coisa boa. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vou botar pra cá. Consegue pegar bem, Cacá? Sim. Porque tem bastante coisa aqui. Ó. Bota assim. Aí depois eu dou aquela espalhadinha. Porque é melhor. É melhor. Ó. Assim. Cuidado. Ciência. Vale a pena. Façam com chocolate. Ó. Gente, vocês viram como é rápido, gente? Super fácil pra fazer. Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, ó. Facinho. Ó. Calma aí. Deixa eu pegar aqui tudo da tigela. Vou colocar tudo aqui. Ó. Certo. Acostei no negócio aqui. Tá quente. Eu desliguei o forno. Desligou, mãe. Desliguei. Tem que ficar... Ah, gente. É sério. Tem umas coisas que a gente tem que prestar muita atenção, né? Mas cozinha é bom demais. Pronto. Fiz aqui. Certo? Certo. E agora? Agora a gente vai colocar o deixe. Ó. Ó. Eu uso. Tá brincando. Bonitinho. Ó. Aqui, gente, ó. Sobrou um tiquinho. Vamos ver. Uma delícia. Gente, agora. Tá quente. Vou colocar mais pro meio pra você ver. Ui. Tá quente. Tem que esperar um pouco. Esfriar. Principalmente porque é vidro. Senão, pô, no seu vidro. Esperar um pouco. Esfriar. Quando esfriar, vai pra geladeira. Não é freezer, tá, gente? Pra geladeira. É ideal vocês fazerem, tipo, suas sobremesas de um dia pro outro. Fica melhor. Mas se vocês quiserem fazer no dia e comer no mesmo, vão ter que esperar a média de umas quatro horas, mais ou menos. Aqui, eu moro em São Paulo. Aqui tá um frio lascado. Nossa, tá um frio. Mas mesmo assim, ainda vou esperar umas quatro horas. Quando é umas três horas, mais ou menos, eu vejo como que tá o doce. Mas, provavelmente, pra que fique bacana a receita e saia legal, umas quatro horas. Então, eu vou deixar aqui, vou até tirar daqui, porque a mesa é de notas, né? Vou colocar ali no mármore um pouquinho, pra esperar esfriar e colocar. Então, daqui quatro horas, eu volto pra mostrar o doce pra vocês. Até já. Pronto, gente. Voltamos. Quatro horas de geladeira. Tá aqui o nosso doce de abacaxi, tá? Agora, eu vou cortar pra ver como é que ele ficou. Vou tentar cortar aqui também, tá bom? Olha só. Olha, eu vou começar por aqui. Fazer de tudo pra não quebrar, gente. Sério. Sério mesmo. Ah, que delícia. Hum, que delícia. Vamos ver se eu consegui. Peraí. Peraí. Não queria tanto que não quebrasse. Não. 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 Olha só, gente Show, né? Olha que legal Deixa aí, ó Vou cortar aqui pra vocês Ó Bolacha, chocolate Recheio Hum Esse é o nosso Doce de abacaxi Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês façam Compartilhem com as pessoas que vocês gostam Façam pras pessoas que vocês gostam Deixem o like Ativem o sininho das notificações Um beijo grande a todos Muito obrigada pelo carinho mesmo Fiquem todos na paz, Senhor Jesus Cristo E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau